Eita, galerinha, estamos aqui de novo e hoje nós vamos dar continuidade. No tutorial passado, o que nós fizemos? Nós fizemos ali a medição do tubo de PVC para que ele ficasse na mesma altura do gargalo do nosso galão, não foi? Depois que a gente mediu, que ficou na mesma altura, a gente fez um corte no cano e depois uma abertura no galão que desse certinho o nosso cano PVC. Introduzimos lá e as brechas que ficaram a gente colou ali com areia fina e cola super bonde. Mas se você ainda não fez essa parte da colagem para vedar, não tem problema, nós temos tempo. O que nós vamos estar fazendo hoje? Como a gente fez a entrada da matéria orgânica na aula anterior, que foi esse primeiro furo com o cano PVC, hoje nós vamos fazer um segundo furo. Só que esse não vai ser na parte superior do galão, ele vai ser na parte lateral. Então vamos lá para a nossa segunda parte da montagem do mini biodigestor. Então aqui, galerinha, o que nós vamos estar fazendo? Agora a gente vai fazer a saída da matéria orgânica digerida. Então o que nós vamos estar fazendo? Uma outra abertura no galão com o restante do tubo PVC, o restante do cano, né? E aí a gente vai fazer agora uma abertura na lateral do galão, que vai ter aí um diâmetro de 2 centímetros, né? Você vai medir igualzinho que nós fizemos no tutorial anterior. Você vai pegar a boca do cano, vai colocar na lateral do galão, vai medir, né? E depois vai fazer a perfuração no galão para que caiba certinho a entrada ali do nosso tubo, tá? Quanto do tubo você vai colocar ali para dentro mais ou menos? Aproximadamente 10 centímetros dessa parte aí, abaixo da abertura, perdão, do galão, é a altura que você vai fazer a tua perfuração. E aí você vai encaixar o resto do cano e vai conectar, né? Depois e colocar o nosso, aquela tampinha, né? Que também é de PVC do cano. Isso nos dois, tanto no que tu colocou anteriormente, que é o que está na parte de cima do galão, quanto no de hoje. E aí o que acontece? Para fixar esses tubos, tanto o anterior quanto o de hoje, e evitar a entrada de ar, porque tem que acontecer a digestão anaeróbica na ausência de oxigênio, você vai vedar a entrada ali aonde você colocou o tubo. Vai colocar um pouco de areia fina e ir ao redor ali dessa conexão do tubo, e depois vai passar cola do tipo super bonde. E aqui a gente até coloca aqui uma observação. Sem economia. Por quê? A ideia é fazer com que toda essa areia fina aqui formem uma obstrução que não permita a entrada de oxigênio e nem a saída dos gases que vão ser formados dentro do nosso galão. Então aí, ó, como é que vai ficar? Esse daqui, ó, é o primeiro furo que você fez e colocou o tubo PVC. Aqui a tampinha de vedação, o galão d'água está deitado. Aí observe que mais ou menos uns 10 centímetros aqui, você fez o outro furo e colocou o restante do tubo. Aqui, ó, no gargalo do nosso galão, nós vamos ter a saída do biogás. E aí você vai fazer um furo nesse gargalo do galão, que vai ter um diâmetro mais ou menos de 0,6 centímetros. Ou, mais precisamente, o diâmetro que vai ter a mangueira flexível, o tubo flexível que a gente vai ter que colocar. Lembra que a gente tem como um dos materiais a tubulação maleável que a gente fala? Pois é, você vai medir o mesmo esquema que a gente fez com o tubo PVC. Você vai medir, vai fazer uma circunferência aqui no gargalo do galão e vai introduzir a nossa tubulação flexível. E você vai fixar ela da mesma maneira que você fez com o outro aqui. com a areia e a cola, para que ela fique bem vedadinha. Essa daqui é a nossa segunda etapa da montagem do biodigestor. Observe que a gente tem ali, hoje, nós utilizamos novamente ali o galão, que você tecnicamente já tem. O cano PVC que a gente já tinha. O que a gente fez? A gente mediu na aula passada e cortou. Aquela parte que era da mesma altura do galão, você colocou na lateral ali do gargalo. O que sobrou daquele tubo PVC, abaixo ali do gargalo, uns 10 centímetros, você fez outra perfuração e colocou essa outra tubulação. E, para finalizar, que vai ser a saída do gás, porque o que acontece? Por que a saída do gás é em cima? Porque ali naquela parte de baixo, gente, nós vamos encher com matéria orgânica. Vamos encher com esterco, com restos de alimentos, com restos de matéria-prima ali, da agrícola, folhas, tudo aquilo que for orgânico, para que seja degradado por micro-organismo e forme o gás. Quando o gás estiver sendo formado, qual é a principal ação que um gás faz quando ele é formado? É vir para a superfície. Então, ele vai vir para a superfície e ele vai sair por aquele cano que você vai colocar no gargalo do galão de água. Depois que você fizer isso, a gente vai mostrar no próximo passo, essa tubulação que você colocou no gargalo, ela vai ser conectada à câmera vazia, né? Que é onde o gás vai ser armazenado. Mas, nesse primeiro momento, a gente para por aqui. Por quê? Porque agora é a hora do mão na massa. E qual é o mão na massa, galera? Olha lá no slide. Agora é a sua vez. Você vai fazer exatamente esse passo a passo. E aí, vai dar início à outra parte da sua montagem. E aí, não se preocupa não, viu? Que no final da letiva, a gente vai mostrar um vídeo completo de toda a montagem daqui para o final, do passo a passo desse mini build gestor. No mais, galerinha, sucesso aí na atividade de vocês. E a gente se vê na próxima parte da montagem desse nosso protótipo. Tchau, tchau! E aí, vai dar início à próxima parte da montagem desse nosso protótipo. E aí, vai dar início à próxima parte da montagem desse nosso protótipo.